Olha só, muita gente vem me pedir há muito tempo para me trazer vídeos falando dessa série de moedas que inclusive eu estou buscando para comprar. Galera, vocês conhecem a menor moeda já circulante no Brasil? Menor em tamanho, viu gente? Não em valor. Vocês conhecem? Querem saber qual é? Querem saber quanto é que eu estou pagando nesse tipo de moeda? Gente, então fica até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos conversar hoje sobre a famosa série Sojinha que gente, vai se valorizar bastante em 2022. Bora galera, que hoje o vídeo está top. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Numismático em Foco, o canal das coleções, o canal que traz todos os dias. Gente, o nosso compromisso aqui, ele é todo dia a partir do meio dia. Se você curte moeda antiga, se você curte moeda contemporânea, se você curte moeda com defeito, moeda com anomalia, moeda com variante, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Pablo Leão e pratico Numismático há mais de 10 anos, ok? Trago aqui conteúdos para vocês desde 2017. Então, se você é novo aqui, ó, coloca aqui seu nome, sua cidade, de onde é que você está falando, e se inscreve no canal e ativa o sininho, que aqui todo dia o nosso compromisso aí é depois do almoço, beleza? Para a gente conversar de moeda. Galera, é o seguinte, bora falar hoje sobre uma série bem legal, uma série muito colecionável, que é a série das menores moedas já fabricadas e circulantes aqui no Brasil, gente. A famosa moeda de um centavo da série Sojinha, galera. Na verdade, bora aqui fazer justiça, né, gente? Essa série, esse tipo de moeda, ela não é a menor moeda já circulante no Brasil. Lá atrás, no período colonial, nós tivemos aí as famosas 20 réis, as famosas moedas de 20, né, do período colonial do Império de Dom Pedro II, que também circularam e tinham seca, gente. Olha só o tamanho dessas moedas, gente. Elas só têm 14 milímetros de tamanho. Galera, é o seguinte, as moedas da série Sojinha, gente, eu estou aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou aqui com algumas moedas de um centavo, gente, ó, essa aqui da FAO. Essas aqui, gente, todas com alta tiragem, né, todas as moedas aí até fácil de se encontrar. Essa aqui, ó, do regime militar, de um centavo, padrão e cruzeiro. E a nossa mais recente, né, que foram as moedas aí do plano real, de um centavo. Como eu já mencionei em outros vídeos, né, gente, muitos países estão, é, estão, é, deixando de fabricar moedas em baixo valor, né, por conta de economia, por conta de matéria-prima, né, por fatores econômicos e diversos. E aí, gente, lá atrás, em 1979, para ser mais preciso, né, em 78, a Casa da Moeda do Brasil, mais precisamente, o Rio de Janeiro fabricou. Essa aqui é a menor moeda já circulante no Brasil, que são as famosas moedas de um centavo do padrão cruzeiro, né, gente. As famosas moedas aí republicanas, que trazem a efígie aí, a temática de um pezinho de soja, né, gente. Feijão e soja, né, mas é mais lembrado pela soja, né, gente. E aí, galera, que era o forte da economia do país na época, né, gente. Não sei se é hoje, eu acho que não. E aí, galera, seguinte, essas moedas, elas foram fabricadas em cinco datas, né, que vão desde 79 até 83. Gente, seguinte, essas moedas da série Sojinha são muito, mas muito colecionários, meus amigos. Mas, Pablo, por que que uma moeda de aço inox é tão colecionável? Gente, porque elas têm o principal critério de valorização de moedas, que é a tiragem, galera. E é, meus amigos, devido a essa baixa tiragem, que talvez eu não tenha encontrado essas moedas ainda, principalmente em garimpo. Gente, as moedas da série Sojinha, pra você encontrar em garimpo, é um desafio muito grande. Essas aqui não, gente. Pra você encontrar em garimpo, é muito fácil. Inclusive, até essa aqui de um centavo, né, do plano real. Sabe por quê, gente? Porque essas moedas, elas tiveram uma tiragem abaixo de 100 mil cópias produzidas. Olha só isso aqui, gente, ó. Nós estamos falando de moedas, gente, que tem uma tiragem muito baixa, galera. E aí, gente, seguinte, eu vou falar hoje da série completa, viu, gente? Esse é o vídeo inédito aqui no canal. Eu nunca tinha feito vídeo dessa série Sojinha, né, gente? Porque é uma moeda que eu queria ter, pelo menos esse set, mas eu não tô encontrando pra comprar. Até tenho contatos pra comprar, mas eu procuro sempre achar por garimpo, né? E achar de quem não é colecionador, pra mim tá comprando até no preço mais acessível. Mas a última série que eu encontrei, pra venda, estava custando cerca de R$210,00. Eu acho um preço muito bacana, gente. Hoje uma série Sojinha está custando nessa faixa. Se você compreende de lojista, né, pessoas aí que tem lojas de numismática, 100pj, eu compreendo, gente. Eu compreendo perfeitamente, beleza? Mas R$210,00 não cabe muito no meu orçamento, não, beleza? Olha só, gente, essa série Sojinha, galera, seguinte, olha só quanto é que ela tá valendo. MBC, gente, ela vale de R$10 a R$11,00 em todas as datas, viu, gente? MBC, sujinho, muito circulante na época, né? Soberba, gente, já dá um pulozinho aqui pequeno, R$30,00. E Flor de Cunho vale cerca de R$50,00. E essa aqui de 1980, ó, que teve a tiragem de apenas R$60.000, vale R$110,00. Já tem muita gente, ó, certificando esse tipo de moeda, né, gente? Que pode valer aí cerca de R$200 a R$500,00 para a data de 1980. Mas aí, galera, eu sei que existe, eu sei que vão perguntar aqui, eu sei que vão comentar. Existe uma discussão muito grande. Pablo, cara, por que uma moeda de 100 mil unidades vale tão pouco? Galera, talvez essa é uma das maiores discussões que existam na numismática, principalmente na numismática contemporânea, né? Essa discussão de valor de moeda, né? Em algumas moedas com tiragem muito baixa. Gente, o que a gente tem que compreender é que existe a lei da oferta e da procura. Talvez hoje essa moeda não tenha uma procura tão grande com relação, vamos dar um exemplo aqui, a moeda da bandeira, a moeda dos direitos humanos. Talvez quem vai iniciar uma coleção hoje, gente, não vá buscar esse tipo de moeda aqui. Talvez por isso ela não esteja ainda, né, tendo um valor agregado tão alto numismaticamente falando, né, gente? Então, ó, mas se você estiver iniciando uma coleção, já completou moedas das Olimpíadas, já completou moedas do plano real, né, já completou e tá iniciando aí a série vagas de moedas, ó, tenta buscar, tenta buscar essa belezinha aqui, gente, que essa moeda aqui, ela eu considero moeda de investimento. Ela não vai se valorizar tanto com relação às outras moedas da bandeira, dos direitos humanos, mas, gente, é uma moeda bem legal pra você ter na sua coleção. Pablo, quanto é que você tá pagando nesse tipo de moeda? Gente, eu pago no set completo 120 reais, beleza? Meu contato, ó, vai tá aqui de novo. Como vocês estão vendo, né, gente, essa semana aqui eu só tô fazendo vídeo de moeda que eu quero comprar, que eu tô buscando, né, ah, Pablo não comprou moeda, gente, eu compro moeda. Eu compro moeda, senão não era colecionador, né, gente, as moedas que eu tenho não foram dadas, não foram herdadas, foram moedas, a maioria eu compro, gente, eu compro, eu vendo, eu troco, então, assim, só que eu não compro todo tipo de moeda, né, gente, eu compro moedas que vão se encaixar na minha coleção, que eu possa trazer aqui conteúdos pra vocês, né, informar vocês de valores, né, mas eu não compro todo tipo de moeda, gente. O meu foco são moedas, claro, né, do Império do Brasil, são moedas do período colonial e moedas que eu não tenho, beleza? Essa aqui é um exemplo. Então, se você tem série sojinha aí, acima de MBC, tô pagando 120 reais nesse set completo. Lembrando que são cinco datas, de 79 até 1983. Meus amigos, beleza? Tamo junto? Ó, o like de vocês é muito importante pra esse tipo de conteúdo, ok? Se você já tem a série sojinha, ó, deixa aqui nos comentários, ok? Se você tem pra venda e quer me vender, ó, meu contato vai estar aí sempre na descrição. Fique muito à vontade. Lembrando que esse contato é só pra conversar sobre a moeda da série sojinha. Beleza, gente? Esse contato não é pra avaliação de moedas. Espero a compreensão de vocês. Grande abraço, fique com Deus, valeu, fui!